Eu tenho um Deus forte lá no céu Eu vivo alegremente a cantar Certeza no meu Deus eu tenho sim A paz celestial habitei A paz celestial habitei A paz celestial habitei Eu tenho um salvador que está no céu Ao lado do meu Deus cheio de paz No céu está Jesus, eu creio sim A paz celestial habitei 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 A vida é tão bela, pra quem sabe viver A lei é tão perfeita, Jesus é quem perdoa A quem sabe viver De Deus veio a vida, a graça e o poder A paz e a alegria, saúde e harmonia Pra quem sabe viver A paz e a alegria, saúde e harmonia Pra quem sabe viver Há muitos que não sabem, neste mundo viver Só vivem para o vício, não chegam ao início E morrem sem saber A vida é tão bela, pra quem sabe viver A lei é tão perfeita, Jesus é quem perdoa A quem sabe viver De Deus veio a vida, a graça e o poder A paz e a alegria, saúde e harmonia Pra quem sabe viver A paz e a alegria, saúde e harmonia Pra quem sabe viver Deus criador, fez meu Brasil Cheio de riqueza As suas mãos, trouxe ao Brasil Tantas belezas Tantas belezas A sua glória, o seu poder e a natureza O seu amor, o meu Brasil Cheio de riquezas Do norte ao sul, Deus abençoa Eu sou o meu Brasil central Eu sou o meu Brasil central O baralá, o nosso cafezal E Jesus Cristo é o nosso ideal Nossas riquezas Do Amazon, os nossos sinigais E os minérios de Minas Gerais E Jesus Cristo nos trazendo a paz Nossas campinas Nossas campinas Música 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 Jesus Cristo nos trazendo a paz Chegarei na cidade celeste Chegarei na cidade de paz Estarei com os anjos na glória Junto ao Pai, meu eterno Criador Cantarei minha grande vitória Conduzido por Jesus, meu Salvador Chegarei na cidade divina O meu fardo neste mundo deixarei Chegarei na cidade celeste Dando glória, aleluia, salve, eu bem Eu verei ao trono divino Onde está assentado o meu bem Chegarei na cidade da vida Deixarei na cidade do amor Deixarei este mundo de trevas Quem me brilha é a luz do Salvador Levarei lá na santa cidade Dando glória, aleluia, o Criador Onde está assentado o meu bem Cristo, refúgio de poder Esconda-me, esconda-me, esconda-me Até que passe, meu Senhor, a tempestade Esconda-me, esconda-me com seu poder Cristo, refúgio de poder Meu braço forte, meu viver Quebrando a flecha do inimigo Esconda-me, Senhor, com seu poder Quebrando a flecha do inimigo Esconda-me, Senhor, com seu poder Cristo, refúgio de poder Esconda-me, esconda-me, esconda-me Até que passe, meu Senhor, a tempestade Esconda-me, esconda-me com seu poder Cristo, refúgio de poder Teu braço forte, meu viver Quebrando a flecha do inimigo Esconda-me, esconda-me, Senhor, com seu poder Quebrando a flecha do inimigo Esconda-me, Senhor, com seu poder Quebrando a flecha do inimigo Padre-me, esconda-me com seu poder Teu braço forte, meu Senhor, com seu poder Não resolvem Mas o gesto de Jesus Demostre amor por nós Há momentos Que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Demostre amor por nós Foi o Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Foi o Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Aqui no mundo As dezenas são tantas Mas existe uma esperança É que ele vai voltar Aqui no mundo As dezenas são tantas Mas existe uma esperança É que ele vai voltar Foi o Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Foi o Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar O que é o amor 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 Que ele sem falar Querido irmão, o nosso pai está te chamando Está esperando para dar-lhe o seu carinho E desde o dia em que deixaste o nosso rio Está te chamando, está olhando no caminho Foste enganado por alguém Deixaste a manjedoura de Belém Deixaste o teu bercinho em Israel E dorme sobre a torre de Belém Lá no caminho alegria haverá E na fazenda um banquete a te esperar Quando o clarim tua chegada anunciar Quando teu pai tem funcionado te abraçar Foste enganado por alguém Deixaste a manjedoura de Belém Deixaste o teu bercinho em Israel E dorme sobre a torre de Belém Deixaste a manjedoura de Belém Deixaste a manjedoura de Belém Deixaste a manjedoura de Belém O crente que ora está cheio de poder O crente que não ora nunca poderá vencer Muita oração, muito poder Pouca oração, pouco poder Nenhuma oração, nenhum poder O crente que não ora nunca poderá vencer Vamos orar, irmãos Vamos orar para alcançar o poder Vamos orar, irmãos Vamos orar, irmãos Vamos orar para alcançar o poder O crente que ora está cheio de poder O crente que ora está cheio de poder O crente que ora nunca poderá vencer O crente que ora nunca poderá vencer O crente que ora nunca poderá vencer Vamos orar, irmãos, vamos orar, vamos orar para alcançar o poder. Vamos orar, irmãos, vamos orar para alcançar o poder. Vamos orar, irmãos, vamos orar para alcançar o poder. Vamos orar, irmãos, vamos orar para alcançar o poder. Vamos orar, irmãos, vamos orar para alcançar o poder. Eu me envia no mundo perdido Por Jesus eu fui escolhido Pra levar a mensagem do amor O filho de Deus me levantou Pra levar a mensagem do amor O filho de Deus me levantou Comebam, fechar este mundo Comebam, fechar este mundo Comebam, fechar este mundo E seguir o meu Salvador Partiu Jesus para o mar da Galileia Uma multidão seguia Para ver os seus sinais Ele orava, os enfermos levantavam Era o filho de Deus Que no mundo trouxe a paz Jesus olhou para a grande multidão Que na carne nem estavam Precisando de pão Já era tarde Sem saber o que fazer Mas Jesus ali estava O milagre a fazer Jesus pegou Cinco pães e dois peixinhos Veio ao bem na multidão E a Deus logo morou Veio um milagre Tudo se multiplicou Cinco mil alimentou E doze cestos E doze cestos E já sobrou Jesus é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Basta nele ter o céu E pedir sua proteção Pedir a paz E também sabedoria Garantimos cada dia O amor da salvação O amor da salvação Eu te peço Na minha oração Me guarda, Senhor Quero ficar ao teu lado Sentir teu poder Ó meu Criador Vem defender-me do mundo E da falsidade Do homem cruel Ó meu Senhor Eu te peço Na minha oração Me responda do céu Glória Aleluia Eu hei de sempre louvar Ouve a minha oração Ó Deus de amor E de paz Ó meu Senhor Eu te peço Eu te peço Porque só em ti Me confiarei Abre as portas do amor Nas suas igrejas Meu Pai Criador Defende as santas O amor e louvar O que a minha oração Ó Deus de amor E de paz Música Vejo o Salvador, Cristo Redentor, o meu bom pastor Vejo o seu poder na ressurreição, dando-nos vitória Vejo o seu poder que me libertou, glória, glória a Deus Vejo o poder de Deus, glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo Vejo o poder de Deus, glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo Vejo maravilhas que Cristo operou pelo seu poder Céus enxergaram, mortos levantaram, mortos caminharam Triste é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente Triste em minha frente, seguirei contente com este poder Vejo o poder de Deus, glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo Vejo o poder de Deus, glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo Glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo Glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo Glória, aleluia, com este poder eu sempre hei me desejo